Olá, tudo bem? É uma alegria continuar o estudo bíblico com você, especialmente no tema de hoje, a restauração da verdade. Esse tema é extraordinário, porque até na reunião passada, no nosso encontro anterior, nós percebemos que a verdade foi lançada por terra. Vimos sobre Deus, sobre Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia e os Dez Mandamentos. Percebemos como que Satanás, nesse grande conflito contra a verdade, ele pisou ou tentou pisar em cada uma dessas verdades. Agora, hoje, você irá perceber como Deus trabalhou e trabalha para que a verdade seja restaurada. Aqui em Isaías 58, versículo 12, está escrito assim, Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. O profeta Isaías está se referindo a um grupo de pessoas que Deus usaria para restaurar a verdade que um dia foi lançada por terra. E assim como Satanás usou uma mulher para pisar na verdade, ou seja, usou uma igreja para pisar na verdade, Deus usaria uma mulher também, ou seja, uma igreja, para restaurar a verdade. E a descrição desta igreja, da igreja verdadeira, está aqui em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12 é a revelação de Deus sobre a igreja verdadeira a qual Deus usaria para restaurar a verdade. Então me acompanhe nessa leitura, nesse raciocínio de Apocalipse capítulo 12. Esse é um tema fundamental para o seu crescimento e para o meu crescimento espiritual. Vamos aqui analisar. Apocalipse capítulo 12. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça. Eu pergunto, você já viu uma mulher assim por aí? Claro que não, não existe, né? Mas aqui aparece no Apocalipse uma mulher com essa descrição. Nós já sabemos, pelo estudo dos símbolos das profecias, que mulher em profecia quer dizer igreja. Nesse caso, é uma igreja. A pergunta é, que igreja é esta? E o que quer dizer essas características todas? Olha, primeiro diz que ela estava vestida do sol. Já sabemos, mulher, igreja. E o sol? Bom, se você ler Salmo 84, verso 11, diz lá, porque o Senhor Deus é o sol. Salmo 84, verso 11 diz que Deus é o sol. Portanto, a mulher vestida de sol significa a mulher revestida de Deus. Mas que Deus é aquele do Salmo 84, verso 11? É o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo ou os três? De acordo com o Apocalipse, capítulo 1, versículos de 12 até o 17, aquele Deus que aparece em Salmo 84, verso 11, é o Deus Filho, é Jesus. Jesus é o sol da justiça. Apocalipse, capítulo 1, diz que o seu rosto brilhava como o sol. Portanto, a mulher vestida do sol significa uma igreja iluminada por Jesus Cristo. Que benção! E a mulher tinha a lua debaixo dos pés. A lua é o seguinte, a lua brilha, não brilha? Só que o brilho da lua vem do sol. Em outras palavras, a lua reflete a luz do sol. Então, neste caso, o que significa a lua? É a mesma coisa que pudesse refletir o sacrifício de Jesus. Se o sol é Jesus, a lua que reflete a luz do sol, deve ser alguma coisa que reflita o sacrifício do Senhor Jesus. E na Bíblia, o que é que era um tipo do sacrifício de Cristo e que refletia o sacrifício dele? Com certeza, era o sacrifício de cordeiros do Velho Testamento. Então, o sol e a lua representam Jesus no Novo Testamento e Jesus no Velho Testamento. Jesus no Velho Testamento era simbolizado pelo cordeirinho. E Jesus no Novo Testamento, ele veio em pessoa. Portanto, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, significa uma igreja iluminada por Jesus, mas que tem suas origens, sua base, seu alicerce, sua estrutura no Velho Testamento. Em outras palavras, Deus sempre teve a sua igreja desde o Velho Testamento. Não adianta um pastor, ou um padre, ou um ministro, ou qualquer pessoa, não adianta ela abrir uma nova igreja e achar que a sua nova igreja é a verdadeira. Seria um erro gravíssimo, porque a igreja de Deus verdadeira, ela já existe desde o começo, desde o início. Por isso, a mulher tem a lua debaixo dos pés. E tem toda a sua vestimenta com o sol, que é Jesus. E a Bíblia diz que esta mulher, do capítulo 12, tem uma coroa na cabeça. Coroa, na Bíblia, simboliza vitória. Apocalipse 3, versículo 11. Ali diz, Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, coroa é símbolo de vitória. Todos aqueles que vencerem, receberão a coroa da vida eterna. E nesta coroa, diz a Bíblia, havia doze estrelas. De acordo com o nosso segundo tema, sobre os símbolos, as profecias, vimos que estrelas quer dizer mensageiros. No caso, as doze estrelas na cabeça, na coroa dessa mulher, representam os doze apóstolos. Viu? Então, voltando, uma mulher, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça, é o símbolo da igreja verdadeira. Uma igreja iluminada por Jesus, cuja base e origem está em Jesus, desde o Velho Testamento. Uma igreja vitoriosa, apesar das perseguições. E uma igreja que teve como estrelas, como líderes, os doze apóstolos. Que tal? Você gostaria de fazer parte de uma igreja como esta? Ou desta igreja? Com certeza, sim. Agora tem uma pergunta. A pergunta é, quais são as características doutrinárias desta igreja? A igreja que é verdadeira, nos dias de hoje, como podemos a identificar? Como podemos identificar esta igreja? Então, me acompanhe agora, porque eu vou lhe mostrar na Bíblia as duas principais características doutrinárias da igreja verdadeira. E você saberá se você faz parte ou não da igreja verdadeira. E se você não faz parte, poderá fazer a partir de agora. Poderá fazer a partir de hoje. Veja Apocalipse 12, versículo 17. Aqui está escrito assim. Irou-se o dragão contra a mulher. Veja, estou no capítulo 12 ainda. E foi pelejar com os restantes da sua descendência. Está vendo aqui o conflito? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Portanto, a igreja verdadeira é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Esta é a igreja do capítulo 12. Aquela que observa, que obedece, que pratica os dez mandamentos. E que tem também o testemunho de Jesus. E esta igreja passou por uma perseguição no passado. Lembra quando estudamos sobre a estratégia do inimigo? Que aquela mulher prostituta, está lembrado? Que é símbolo da igreja romana? Pois é, aquela mulher prostituta lá, perseguiu esta mulher aqui. E isto aconteceu durante a Idade Média. Aproximadamente do ano 538 a 1798, somando aí um período de 1260 anos. E isso aí está aqui no capítulo 12, versículo 6. Veja, aqui está escrito. A mulher, a mulher pura, a igreja verdadeira, a mulher, porém, fugiu para o deserto. Fugiu. Onde lhe havia Deus preparado o lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Um dia profético equivale a um ano. Então, esses 1260 dias aqui, são 1260 anos. Assim, a igreja verdadeira, nesse grande conflito, ela seria perseguida. Mas, mesmo sendo perseguida, ela permaneceu fiel. Conforme você viu no versículo 17. Fiel aos mandamentos de Deus, fiel ao testemunho de Jesus. Aqui você tem, então, essa descrição clara da igreja verdadeira. Então, Deus usaria esta igreja para restaurar a verdade. Verdade. Verdade esta que foi lançada por terra. Agora, Deus quer restaurar esta verdade no coração de cada um de nós. De todas as pessoas na face da terra. Bom, está claro para nós a igreja verdadeira. E aí, o que é que Deus espera de mim e de você? Me acompanhe para você saber, na Bíblia, na profecia, nesta mensagem, o que Deus espera de você e de mim também. Vamos analisar? Vamos analisar juntos. Abra sua Bíblia agora, por favor, no livro de João, no Evangelho de São João, no capítulo 10. E vamos ver os versículos 14, 15 e 16. Eu estou abrindo a minha Bíblia aqui. Por favor, abra a sua aí também. João 10, de 14 a 16. Confira. Está aqui, bem aqui. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Percebeu? De acordo com esse texto, Deus está dizendo, Jesus está dizendo que ele é o bom pastor, que nós somos as ovelhas e que ele pretende reunir as suas ovelhas. E no verso 16 ele diz, eu tenho outras ovelhas não deste aprisco. E a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Para que isto aconteça, para que isto aconteça, você precisa ouvir uma voz. A voz é de Deus, mas você precisa ouvir a voz que aparece em Apocalipse 18. Observe o que diz Apocalipse 18. Abra sua Bíblia em Apocalipse 18. Vamos ver o versículo 2. Aliás, o versículo 1 primeiro. Apocalipse 18, verso 1 diz, Por que diz caiu, caiu a grande Babilônia? Você sabe, a grande Babilônia é aquele movimento religioso que envolve a igreja mãe e as meretrizes, as filhas. Lembra? Pois bem, então essa grande Babilônia irá cair quando as pessoas sinceras saírem de lá e virem para a verdade. Quando as minhas ovelhas ouvirem a minha voz e sair do erro e vir para a verdade, aí a grande Babilônia irá cair. E o versículo 4 afirma o que Deus espera de você. Diz aqui, ó. Ouvi outra voz do céu, dizendo, Retirai-vos dela, povo meu, para não ser descúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Ou seja, Deus está chamando você para sair da grande Babilônia, para sair do caminho errado, para sair do erro e para vir para a verdade. Porque você é uma ovelha de Jesus. Jesus diz, eu sou o pastor e você é a ovelha. E o pastor conhece as suas ovelhas. E é por isso que você está aqui estudando a Bíblia hoje. Porque você é de Deus. Porque Jesus te ama. Porque Jesus morreu por você. Porque Jesus tem um plano, um propósito, um ideal para você. E é por isso que ele diz, As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E se você está ouvindo essa voz hoje, é porque Jesus está chamando você. E ele diz, retirai-vos dela, povo meu. Está dizendo a você, saia do erro e venha para a verdade. Agora você sabe, existe uma igreja verdadeira. Aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Sabe, a igreja adventista do sétimo dia é a igreja que aceita os mandamentos de Deus e que também aceita e tem o testemunho de Jesus. Foi por essa razão, por conhecer essa verdade toda, que eu tomei a minha decisão. No dia 24 de maio de 1986, na cidade de Sorocaba, eu fui batizado. O pastor Alcides Campolongo me batizou. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Tomar uma decisão de fazer parte da igreja adventista do sétimo dia. A igreja que aceita os dez mandamentos e que aceita o testemunho de Jesus. E graças a Deus, hoje eu sou uma pessoa diferente, transformada. e a cada dia Deus está fazendo esse milagre para que eu continue a crescer, a crescer, e você também. Meu amigo, minha amiga, este é um chamado de amor. Jesus derramou sangue precioso por você e é por isso que Ele está te chamando. E Ele diz, haverá um rebanho e um pastor ao redor do mundo, em todas as partes. Existem pessoas fazendo o que você está fazendo agora, estudando a Bíblia. Esta é a melhor decisão da sua vida. Entregue o seu coração a Jesus. Você não quer fazer isso agora? Não quer tomar uma decisão agora? Não deseja agora dar um passo de fé e falar, Pastor Luiz, ora por mim? Se você deseja que eu ore por você. Então eu convido você a me acompanhar agora e eu vou me ajoelhar e nós iremos juntos, juntos, nós iremos conversar com Deus. Então coloque-se de joelhos agora e vamos buscar a Deus em oração pela decisão que você acabou de tomar. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, louvado seja o teu santo nome, porque hoje entendemos a tua palavra, entendemos a verdade e o Senhor deseja restaurar a verdade em nosso coração. Faça isso, meu Deus, agora no coração deste homem, desta mulher, deste jovem, desta pessoa, desta criança que está também estudando a Bíblia conosco. Nas tuas mãos, eu entrego cada pessoa que se encontra agora orando comigo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor é meu pastor e nada vai faltar entre pastos verdejantes me fará repousar E para o rio tranquilo não há quem possa me guiar Sou ovelha que precisa de um pastor Nem que as trevas Me tragam medo e morte Ainda assim Não temerei mal algum Se tu estás comigo aqui O que então temer Sou ovelha Que precisa de um pastor E habitarei pra sempre Nos ternos braços Nos ternos braços Do Senhor Sou ovelha Que precisa de um pastor Sou ovelha Que precisa de um pastor Que precisa de um pastor que precisa de um pastor O que é isso?